Longe da terrinha, longe do meu lar Que morrinha tenho, que angustias me dão Longe da terrinha, longe da terrinha Ai, cante me dar a minha Ai, meu, ala, ala Quando te ouvirei Eu sei se arras Quando vos verei São as flores de seis campos Flores que são bonitinhas Ai, cante me dar a minha Entre palhas e entre ortigas Longe da terrinha, longe da terrinha Que angustias me dão Vos que vais pra ela Com vós me levai Vos que vais pra ela Com vós me levai Vos que vais pra ela Com vós me levai Vos que vais pra ela Com vós me levai Vos que vais pra ela Com vós me levai Vos que vais pra ela Com vós me levai Com vós me levai